Asfalto, calçadas e meio fio. Aí nós temos um outro de 1 milhão e 800, que já iniciou os trabalhos, não sei se vocês pegaram alguma imagem, lá na linha 6, onde vai para o parque dos lados. Já iniciou a limpeza e vários pontos dentro da cidade também estão sendo feitos. O outro é de 8 milhões, que nós estamos com 1 milhão na conta, que é o convênio com o DR, e está sendo executado lá na região do Vista Leve. Ok? Agora, nós temos o quê? Para tapar os buracos da cidade, a Secretaria de Obras fez um planejamento que nós precisaríamos de 9 milhões de reais. Nós temos hoje, dos 2 milhões e 700 do DR, que foi para insumos, que é outro convênio, mais 300 mil da Prefeitura, deu 3 milhões, nós já gastamos 500 mil, mais ou menos. Nós já recuperamos o quê? Nós já recuperamos a JK, nós já recuperamos parte ali no Pilar do Sol, o bairro BNH está praticamente todo recuperado, está na última rua, acredito, que termina hoje, não vai ficar. Teixeirão, nós temos vários pontos que nós já recuperamos. Então, nós temos 2 milhões e meio desses agregados. Nós temos aí um compromisso do deputado Cironi de 1 milhão e meio da sua emenda destinar para a operação tapa buracos. Então, vai para 4 milhões. Faltaria 5 milhões. Foi onde nós fizemos o encaminhamento de um empréstimo junto à taxa econômica e tem uma carência de dois anos para começar a pagar e que o jura anual é 4,5% e tem mais um índice lá que ele vai de acordo com a economia. Então, não dá para eu falar qual que é o percentual. Chamei os empresários, alguns empresários da cidade, fiz o encaminhamento e eles conversaram com o pessoal da Caixa Econômica, acharam super viável. Encaminhei para a Câmara e aí vocês, de lá para cá, vocês estão acompanhando essa novela mexicana. Uma hora, nós tivemos, teve um aliminar, que 5 vereadores entraram, para suspender os efeitos da votação da sessão. Nós entramos com recurso, ganhamos a eliminar para o nosso lado. A sociedade capoalense não é a Glaucione e não é a prefeita. A sociedade capoal precisa desse recurso para recuperar parte desses buracos da nossa cidade que incomodam todos nós. Então, suspenderam, nós conseguimos ganhar. Agora, eles entraram novamente, suspenderam novamente. Então, está uma briga de queda de braço. Eu não quero isso. Se não autorizar, eu vou usar os 2 milhões e meio que eu tenho e para. A usina está aí, uma potência de usina que nós conseguimos. Conseguimos maquinário. Mas, se eu não tiver insumos, eu não vou muito longe. Logo, logo, esses 2 milhões e meio de insumos acabam. Mas, com toda a tranquilidade do mundo, eu não sou a dona de capoal, eu sou a prefeita de capoal. Então, estou aqui compartilhando com vocês, da imprensa, compartilhando com o povo de capoal sobre esse assunto. Então, assim, eu fico à disposição para as perguntas, para que a gente possa levar da melhor forma para a sociedade capoal, da transparência, o que realmente é esses 5 milhões. Então, vocês ficam à vontade de fazer a pergunta para mim. Prefeito Grauciano, Na opinião de muitos dentro da cidade, para recuperar tudo e cacol voltar à cidade que deve ser. O pessoal calcula de 30 a 40 milhões. O que a senhora fará somente com 5 milhões para recuperar essa cidade? Bem, é o que eu disse. A gente, para dar 10 passos, nós precisamos dar um passo primeiro. Então, nós conseguimos recursos através, primeiro conseguimos a usina, foi o primeiro passo. Depois conseguimos 2 milhões e 700 mil reais com o DR para insumos. Conseguimos vários convênios isolados de asfaltos pontuais para recuperar, para ajudar a nossa cidade. Agora, para restaurar buracos mesmo, nós temos 2 milhões e 700, que com contrapartida vai para 3 milhões, mas já usamos 500 mil reais aproximadamente, temos 2 milhões e meio, e temos 1 milhão e meio que virá de emenda do deputado Cironi, para nos ajudar nesse fortalecimento da recuperação da nossa cidade. E precisamos de mais 5 milhões para tapa buracos. não é para execução de asfalto, não é para pegar uma avenida inteira e fazer o asfalto, é para recuperar aquilo que foi danificado ao longo dos 12 anos. E Cacoal vem padecendo com esses buracos que nós sabemos que vem incomodando todos os cacoalenses e todas as pessoas que passam por aqui. Cacoal é uma cidade linda, maravilhosa, não merece isso, por isso nós estamos buscando alternativa. E uma das alternativas para complementar esse recurso foi via Caixa Econômica. Lembrando para a Cacoal que todos os prefeitos que passaram, eles usaram do financiamento. Sueli Aragão, a prefeita Sueli Aragão, ex-prefeita, utilizou 9 milhões e pouco de financiamento naquela época. Depois nós tivemos o prefeito Padre Franco, utilizou mais de 30 milhões, mais quase 40 milhões. Hoje a nossa capacidade de financiamento da prefeitura de Cacoal é 40 milhões, análise feita pela Caixa Econômica. E nós estamos pedindo apenas 5 milhões. Até porque é um recurso mais rápido para agirar mais rápido e para a gente atender aí grande parte da nossa cidade. Pode ter certeza que 5 milhões, não vou dizer que vai recuperar a Cacoal, mas não é só essa ação isolada. Nós temos os convênios, nós temos mais 2 milhões e meio do DR, nós temos mais 1 milhão e meio de inventos do deputado Cironi. Então, é um conjunto de ações para a gente recuperar uma cidade que hoje está em torno de 72 bairros e a maioria deles com dificuldade. Agora, nesse momento, a respeito dos 5 milhões, está mais difícil que os vereadores entrem em consenso para que esse dinheiro talvez seja aprovado? Porque gera muita discussão dentro da Câmara Municipal. Qual que é a dificuldade hoje da administração em entrar em consenso com a Casa Legislativa? A população esperou por muito tempo. E aí, qual que é o desfecho nesse momento? O que esperar? Nós estamos assim, tem alguns vereadores que não concordam, nós temos 5 vereadores que foram contra o tempo todo o financiamento, mas dizer para a população que a Prefeitura, a parte jurídica da Prefeitura poderia entrar com outro aliminar, solicitando entrar novamente com o recurso. Mas não é essa queda de braço que eu quero. Eu quero uma coisa transparente, leve, atender a Capual. E por isso, eu vou tomar a iniciativa de encaminhar novamente o projeto para a Câmara de vereadores e a sociedade da Coalense junto com os vereadores vão definir. Eu, como prefeita, entendo que é o caminho para a gente sanar grande parte dos nossos problemas de buracos em uma cidade. Agora, eu não decido sozinha, eu dependo da Câmara. E aí nós vamos aguardar o posicionamento da Câmara. Eu espero que os vereadores sejam sensíveis à dificuldade que a Capual passa no momento. Uma cidade linda, lotada de universitários, precisamos realmente dar uma beleza nessa cidade. Eu tenho lutado para isso. Para melhorar a iluminação, para tirar esses buracos, para melhorar meio fio, nós vamos entrar com pintura, com sinalização, deixa uma cidade cada dia mais bonita, que é o que nós queremos para morar e para viver com as nossas famílias aqui. E nós pedimos aí a sensibilidade da Câmara de Vereadores, que a Capual precisa disso, desse recurso, nesse momento. A respeito da aprovação desse projeto, a senhora pretende, se não for um resultado positivo, convocar uma ação popular para o sim ou não a aprovação desse projeto? Nós, com muita tranquilidade, nós encaminharemos novamente para a Câmara o projeto, para dar maior transparência, para ver se acaba com essa polêmica. E eu acredito que eles terão, sim, uma sensibilidade, até porque os bairros, a população de Capual, tem cobrado constantemente a recuperação da cidade. E vocês são da imprensa, sabem disso. Então, eu penso que a Câmara terá, sim, essa sensibilidade. Perfeito. Houve alguma mudança no projeto agora que a senhora está encaminhando porque já foi aprovado? Isso é aprovado. Houve aprovação, mas teve questionado a justiça. Houve alguma mudança? Qual é agora o argumento que a senhora está usando para aprovação desse projeto? Não, é o mesmo projeto, o valor é o mesmo, o objeto é o mesmo, e a fonte de recurso é a mesma, não muda absolutamente nada. O único motivo que nós estamos encaminhando novamente é que aqui não pare nenhum tipo de situação obscura. Aqui é tudo muito transparente, nós não temos nada para esconder, e nós queremos a participação da sociedade mesmo. Os empresários estão favoráveis ao empréstimo, estive nos bairros conversando, as pessoas de Cacoal querem que venha esse recurso porque ninguém quer mais o buraco em Cacoal. Então, para isso tem que ter insumos e para ter insumos tem que ter dinheiro. Então, nós pedimos aí a sensibilidade que a sociedade de Cacoalense apoia nesse momento que é para recuperar a nossa cidade que é tão bonita e tão visitada e tão bem falada, Cacoal é comentada aí em outros estados. É uma cidade de referência e o que realmente deixa triste nesse momento são esses buracos, esses buracos que têm incomodado. Mas a gente pede a sensibilidade aí dos nossos vereadores. Perfeito, bom dia. Houve muitos vereadores que disseram o seguinte, que para esse projeto aprovado, depois que foi aprovado pela Câmara Municipal, de uma forma bem tumultuada, naquela sessão tivemos até confusão, bate-boca, agressão de vereador. Houve uma agilidade para aprovar essa lei e alguns vereadores até questionaram isso. Eu queria que a senhora falasse sobre esse assunto. Assim, não foi uma agilidade, né? O projeto ficou na Câmara em torno de 30 dias. E quando foi votado, eu não acompanho, eu como prefeita, eu não acompanho as atas, eu não tenho obrigação de saber o regimento interno da Casa. Eu recebi o autógrafo aqui, o meu papel é sancionar e publicar. E foi o que eu fiz. Recebi o autógrafo, sancionei, publiquei e encaminhei para a Caixa Econômica. Mas se nós formos ficar, um entra com uma ação, outro entra com outra, isso vai passando o tempo e a seca passa muito rápido. E daqui a pouco foi o tempo com toda essa briga e penso que não é o caminho. O caminho é encontrar realmente a solução pacífica, tranquila e principalmente dando segurança para a sociedade. Não tumultuando, porque muitas vezes vem palavras, palavras não verdadeiras, palavras que distorcem, né? A verdade, que confundem a cabeça da sociedade. Então, eu fiz questão de trazer aqui toda a veracidade perante a nossa imprensa para que a população de Capitão Alto saiba que o objetivo único é recuperar a nossa cidade. Com relação aos recursos, a história disse aí que tem, qual o valor de recursos que a Prefeitura tem em Caixa hoje para a questão desses insumos aí? Nós fizemos um convênio com o DR de 2 milhões e 700, mais 300 mil reais de contrapartida, que faz um total de 3 milhões. Porém, nós estamos utilizando, mesmo no período chuvoso, quando tinha estiagem, nós entrávamos recuperando alguns pontos críticos e algumas ruas, exemplo, do Teixeirão, da Comunicação, da JK, enfim, várias ruas aí da nossa cidade que nós já conseguimos recuperar. Então, nós já não temos mais 3 milhões. nós já temos aí em torno de 2 milhões e meio, aproximadamente. É o que nós dispomos hoje e contamos aí com a emenda do deputado estadual Cironi, de 1 milhão e meio. Com relação a esse planejamento dessa operação para o Buracos, por favor, eu gostaria que você falasse sobre isso. Nós temos aí a previsão de acordo com o levantamento dos engenheiros da Secretaria de Obras, a necessidade de 9 milhões de insumos. 9 milhões de insumos. Se nós temos a 2 e meio em caixa e nós temos uma previsão de 1 milhão e meio de emenda do deputado, nós teremos, então, 4 milhões. faltaria 5 milhões de insumos para a operação da faculdade. Quanto será a primeira oportunidade do deputado? É feito uma tramitação dentro do governo, o governo é o primeiro ano de mandato, nós não sabemos a agilidade da tramitação desse convênio. Nós dependemos... O que o senhor espera daqui para a frente por feito com tudo isso? Eu espero sensibilidade da Câmara de Vereadores, que entenda a necessidade da população de capital e que aprove o empréstimo, até porque nós temos uma liberdade de 40 milhões que poderíamos utilizar de empréstimo. Nós teremos essa capacidade de financiamento. Nós estamos pedindo apenas 5 milhões para o problema mais crítico da cidade. E é muito bom quando chega o benefício. Exemplo, o bairro Nova Esperança hoje, que encerra toda a recuperação, a restauração do bairro, a alegria dos moradores. É uma satisfação muito grande para eles, para mim e para todos que moram aqui. ter uma cidade bonita e organizada. Então, eu espero uma sensibilidade da Câmara nesse sentido. Ok. Ok? que o bairro uma espelha que o bairro ser um que o bairro que o bairro teria um terreno que o bairro . Obrigado.